Olá, tudo bem? Vamos aos destaques de hoje de nosso TJ Regional. Irregularidades no trânsito de Tucuruí preocupa autoridades. Igreja explica o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Estes são os destaques de hoje de nosso TJ Regional, que já está no ar. Vamos conhecer o grande sortudo do Festival de Prêmios Facim do último final de semana. Tchau, tchau. 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 Hoje é feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida, também é dia das crianças. Para a comunidade católica esta é uma data muito especial. Doze de outubro, então, é comemorado o Dia da Padroeira aqui do Brasil. E hoje a gente conversa com o padre Clodomio Aquino para falar sobre essa história. Padre, conta para a gente como é que surgiu essa data. Então, tá. Olá, daqui da Igreja Matriz, da Paróquia Santa Rita de Caça, aqui na Vila. Eu, como estou nesse período transitório, cobrindo a vaga do padre João Timóteo, tenho alegria nesse dia que a Igreja do Brasil comemora em todo o território nosso, nacional, a festa da nossa querida padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Como surgiu, então? Nós estamos vivendo, Rosa, o ano jubilar, o ano mariano aqui no Brasil. Faz 300 anos que esta imagem apareceu aos pescadores, que tinham uma missão, então, de ir em busca do sustento do seu filho, da sua casa, e para também alimentar a comitiva do governador que ia passando. Então, no Rio Paraíba do Sul, ali pela região do Porto de Itaguaçu, eles lançaram a rede várias das vezes e nada, nada aparecia. Então, esses três pescadores, Felipe Pedroso, Domingos Gacias e João Alves, num certo momento, trouxeram, em primeiro momento, a parte do corpo. Num segundo momento, apareceu a cabeça da imagem. E a partir deste momento, a pesca milagrosa aconteceu. Na vida deles e na vida do povo do Brasil. Porque nós já estamos com 300 anos de oração, rezando com a Mãe Maria, 300 anos adorando o nosso Senhor Jesus Cristo, 300 anos jogados nesta terra, nestas águas, desse território bonito, exuberante, tropical, que nós chamamos, denominamos de Brasil, de uma nação belíssima, com as suas dificuldades, com os seus problemas, como nós estamos vivendo agora, mais um povo de fé, como acabamos de ver, caminhar, sentir, nessa expressão do sírio de Nazaré. E agora, o povo do Brasil tem a alegria de dizer, mais uma vez, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, essa história tem 300 anos de caminhada, da presença de Deus no seio do coração do povo brasileiro. Nós somos queridos, nós somos benditos, porque amamos, temos uma devoção bonita à Mãe de Deus, à Mãe de Jesus, nosso único verdadeiro Salvador. E a história de Nossa Senhora Aparecida, é uma história que cada vez mais identifica a fé, a devoção do povo brasileiro. Vai fortificando nesta luta por vida e dignidade. Agora, nesta data também, comemora o Dia das Crianças, né? Qual a mensagem? Pois é, o Brasil está vivendo, ainda rezando, querendo compreender aquela tragédia que aconteceu em Minas Gerais, na creche de Janaúba. Mas, as crianças que estão lá, eu estava vendo, acompanhando, eu estou acompanhando tanto através das orações, rezando em favor daquelas pessoas que foram atingidas, com aquela atitude de uma pessoa que tenha problemas psíquicos, pessoas que precisavam cada vez mais, assim, de pessoas amigas, da presença de Deus na sua vida, enfim. Mas o fato já aconteceu, e nós estamos rezando por ambos, por todos os desenvolvidos. E a gente está vendo o que é solidariedade para com aquela cidade, para com aquelas crianças envolvidas. E nós estamos, a partir daquela realidade, Janaúba, a paróquia Santa Rita de Cássia, juntamente com a paróquia São José, a paróquia Menino Jesus, Sagrado Coração de Jesus, e a paróquia São Sebastião, em Breu Branco, da nossa área, Episcopal São Paulo, nós queremos dizer a todas as crianças, queridas, queridas crianças, continuem firme e forte na obediência de sua família, de seus pais, estudando e, acima de tudo, colocando Deus em sua vida. Aonde você participa, seja na igreja evangélica, na igreja católica, ou em uma outra denominação religiosa, não se esqueça de que o Papai do Céu os ama, o Papai do Céu quer bem cada um de vocês, e, sobretudo, para nós católicos, a Virgem Mãe de Aparecida, continua intercedendo, à frente da vida de vocês, ajudando a conseguir os objetivos, que vocês estão se preparando para amanhã, assumir, alcançar, sobretudo, a fé no Deus vivo e verdadeiro. E a todos vocês, eu desejo um feliz dia das crianças, que as bênçãos de Deus, que as bênçãos de Nossa Senhora, intercedam muitas graças, em favor de vocês. O fim de semana está chegando, e ainda dá para economizar. Pois nesta sexta-feira e sábado, tem ofertas imperdíveis, na campanha de aniversário do Armazém Paraíba, aqui em Tucuruí. O Armazém Paraíba em Tucuruí, traz dicas incríveis, para quem quer economizar. Tem preços promocionais, nos departamentos de imóveis e eletrodomésticos, através da campanha de aniversário, nosso presente é você. Temos promoções especiais, desse sexto e sábado, você não vai ficar por menos, vindo aqui na nossa loja. Você vai ficar admirado com as promoções, nos setores de confecções, calçado, móveis e eletrodomésticos, tecnologia e tecido, aqui no Armazém Paraíba. No setor de móveis e eletrodomésticos, tem ventiladores, 30 centímetros, apenas R$ 59,00. Ventilador, 30 centímetros, apenas R$ 59,90, aqui no Armazém Paraíba. Temos outras promoções, temos liquidificador, a partir de R$ 59,90, temos sanduicheira, temos outros portátilis com promoções, ferro de passar, com promoções especiais, é só aqui no Armazém Paraíba. Também no setor de bicicleta, temos aqui a bicicleta infantil, temos bicicletas aro 24, aro 26 e aro 29, isso mesmo, aro 29, com freio adiço, tanto no dianteiro como no traseiro, e com preço especial. Na área fitness, que é a área da academia, temos preços e planos especiais aqui no Armazém Paraíba. Lembrando que no setor de eletrodomésticos, temos aqui a TV LED, 22 polegadas, Smart, apenas R$ 1.299,00, o plano e preços especiais para você. Venha para cá, venha aproveitar essas promoções. Você vê no setor de linha branca, olha, temos fogões com preços especiais, fogões a partir de R$ 349,00, aqui no Armazém Paraíba. Também você vai encontrar aqui, olha, uma seção muito grande, e 4 roupas, isso mesmo, móveis em 12 meses, você jura aqui no Paraíba. Você vai encontrar mais de 32 modelos do Araújo, com preços especiais. Temos sofá, 3 de 2 lugares, a partir de R$ 499,00. Temos cama, boxe, onix, qualidade, você vai encontrar com preço especial aqui no Armazém Paraíba. Então aproveite, essa sexta e sábado, preço baixo é no Armazém Paraíba. Lembrando que em todos os departamentos do Armazém Paraíba tem ofertas. Vamos destacar os principais produtos com preços promocionais no setor de tecnologia. No setor de tecnologia, temos smartphone a partir de ódio, smartphone 4G, a partir de R$ 299,00, temos J2 Prime, e temos quantidade para atender você. Apenas R$ 699,00 e muito mais. Novo K10, R$ 899,00, você vai encontrar notebook, tablet, em promoção, em 10 vezes, você jura um cartão Visa e mais. É assim, Armazém Paraíba, com promoção, é aniversário, o nosso presente é você. É muito comum, nas ruas de Itucruí, mais de duas pessoas em uma moto, muita gente sem capacete, gente falando ao celular e dirigindo, tanto moto quanto carro. A repórter Juliane Santos preparou uma reportagem revelando essa situação no trânsito aqui da cidade de Itucruí. São inúmeras as infrações no trânsito de Itucruí, no sudeste do estado. É comum motociclistas não usarem capacete, equipamento de segurança obrigatório. Flagrantes como este, em que mais de duas pessoas são transportadas em motos, inclusive crianças, preocupam as autoridades. rawnas. E, por isso, com respeito com o QS, o Chinató angels, no coração, o povo de Jesus não merece, mas de outro lado, Θela. mas é importante que o julizou, as pessoas em muitas maiores, que estão, aquelas que estão no trânsito em proclárução, mas de pessoas concluíram a manhã, eles também são O cinto de segurança deve ser utilizado por todos os ocupantes do veículo, mas no dia a dia, essa teoria não se aplica à prática. Celular e direção não combinam. O aparelho causa distração, que é um dos principais fatores de risco para quem está ao volante. Muitos motoristas não respeitam as vagas reservadas para idosos e deficientes. Antônio Carlos é funcionário público e sabe da importância de seguir as normas de trânsito. Avançar o sinal vermelho e as faixas de pedestres são irregularidades comuns. Nem a presença dos agentes de trânsito inibe os motoristas. Em Tucuruí, de acordo com o DETRAN, a frota é próxima a 30 mil veículos. E desse número, mais de 16 mil estão inadimplentes. Apar chroma de teatro não controcione de trânsito. é o retorno final. Então, agora, isso é o que é o pai de casa, o pai de joelho, o pai de joelho... ou a mãe de joelho e aí... e, todos os olhos, o pai de joelho, fica a lua da frente ao lado e... e, assim, o apesar da coisa é o mesmo, e o pai da mão, E aí, um, o que é o que é bom? E aí, um, o que é bom? Eu vou falar aqui sobre esse problema, mas vai ter que ser lá de imensurada. E aí, eu vou deixar mais a melhorar do que eu queria falar, mas o que eu gostaria de colocar aqui no papel na verdade. Só em 2016, 299 acidentes foram registrados no município. Este ano, várias pessoas já perderam a vida em colisões nas ruas da cidade. A Companhia de Trânsito do município aguarda a regularização dos agentes através de um concurso público. Conselho de dois pressão no município ou seja, mas é o que está aqui no município. Você pode colocaram. Comentário, é o que está lá, E o que está aqui no município. Um bom negócio é preciso fazer, Que isso é preciso do tempo para fazer, Então, depois da equipe. Mas por favor, Não, não, não. Não, não. Assim nós vamos encerrando mais esta edição do nosso PJ Regional, agradecendo a você pela audiência, pelo carinho e a toda a nossa equipe, pelo belíssimo trabalho. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, se assim Deus nos permitir.